Nos últimos três dias, a conta oficial do YouTube do Minecraft liberou esses três mobs. O Rascal, o Tuffy Golem e o Sniffer. Cada um desses mobs tem os seus objetivos e seus detalhes especiais que tornam eles únicos. A questão é, só um deles vai permanecer no Minecraft. Como eu não sei ainda em qual eu vou votar, eu decidi fazer os três no servidor da Irmandade e perguntar pros meus amigos a opinião deles. Então, se você quer saber como eles ficaram e qual a galera vai votar, se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. Bom, gente do céu, olha que legal tá ficando aqui. Eu comecei a fazer alguns testes na decoração e tá ficando mais ou menos assim a nossa plantação de cenoura. Pra você que não tá entendendo por que eu tô falando de uma plantação de cenoura, primeiramente, como eu sou educado, né? Bandira, gente! Tudo bom com vocês? Eu tô bom. No último episódio de Minecraft Irmandade, a gente fez uma farm de cenoura. Isso daqui é uma plantação, a farm tá ali em cima. Essa daqui é a farm e ela é muito roubada. Aliás, se quer saber como ela funciona, passa no último vídeo, tá bom? Aqui na descrição tem o preço completo de Irmandade pra ver todos os vídeos, que tá muito pânico. Mas hoje, a gente não vai trabalhar aqui na Vila do Deserto. Como vocês viram na intro, eu tô muito animado com os novos mobs do Minecraft 1.20. Então eu quero fazer coisa sobre eles hoje. Porque, mano, hoje tá sendo vídeo e amanhã é a votação. Na moral, comenta muito qual vocês querem que ganhe. E conforme eu for construindo eles, além de chamar os outros participantes da Irmandade pra avaliar, Ah, eu vou contando coisas sobre eles também, mano, pra vocês conhecerem ele melhor. Agora, enquanto a gente vai pra casa, eu vou falar pra vocês sobre o Meislajota. E vai! Esse vídeo faz parte do Meislajota. Dois vídeos todos os dias nesses horários aqui. Então se inscreve e ativa o sininho, hein? Mais uma coisa que é fato, é como eu senti falta da nossa incrível e bela Vila Várzia. Aonde a Irmandade 3 começou e aonde vai prosperar muito ainda. Bom, logo de cara, antes de entrar na minha casa, eu tô vendo que tem vários papéis pelo chão. Inclusive, um perto do meu sapo ali. O que que é isso? Passe VIP de Andy. Passe VIP de Andy. Passe VIP de Andy. Bloco de ouro. Cartaz, Phantom Pipa e dois blocos de ouro. Venha conhecer a nova loja de Tenderita. Temos ótimos preços e grande variedade. Localizada no Nether, em frente à Praça Central. E muitos passes do Andy. Pera, que papo é esse? Primeiro eu vou ver isso. Depois eu preciso urgentemente avisar o meu aliado Tuguin. Tá bom, estamos no Nether. Aqui não tem nada. Aqui não tem nada. E agora, ali tem uma loja de Naderita. Sabe, sinto que já vi essa loja aqui em algum lugar. Mas eu gostei desse design da parede de vidro. Já que copiou minha loja, eu vou copiar sua parede. Depois eu vou atualizar minha loja. Mano, quanta Naderite. Bem-vindo à loja de Naderita. Para comprar, basta pegar a barra de Naderita. Na prateleira, deixar o pagamento do baú ao lado. Baú de pagamentos. Cada barra de Naderita custa 32 diamantes. Uou, bom, legal, mas agora vamos focar no que importa, que é avisar o Tuguin do que está rolando. Tá, eu já chamei o Tuguin, então a qualquer momento ele deve aparecer. Eu já chamei ele faz muito tempo, na real. LG? Aqui, aqui. Pera, quer dizer, não estou te vendo. Não estou te vendo, sabe? Nossa, não estou te vendo. Não estou te vendo ainda. O que foi? Ei, Dede. Aham, aham, aham. Campanha, campanha. Aham, não estou te vendo. Opa, Tuguin, você estava aí, cara. Nossa, nem te vi, acredita? Ah, poxa, mano. O que você tem para falar comigo? Lembra que você tinha perdido o seu passe lá do Dende? Eu lembro, eu já sei até o que você vai falar. Toma um, dois, toma três e por aí vai. E aí, cara, qual é? Foi tu? Não, isso com certeza não é coisa minha. E eu acho que eu sei exatamente de onde isso aqui saiu. Ah, foi do Fenton, né, então? Foi. Você lembra da ilha que eu fiz lá no Nether, velho? Então, eu acho que ele conseguiu pegar todos os passes que estavam lá no sistema. Na real, eu acho que o tiro dele saiu pela culatra, mano. Pensa comigo. O que está sendo mais falado no servidor agora? The End, não é o Nether. Onde você passa, onde você olha, tem um passe do End. Todo mundo vai pegar um e vai lá corear. Mano, você vai lá, mano, ganhou um passe aqui, né? Vamos lá, vamos ver como que é lá. Todo mundo vai estar pensando. Ele mesmo fez propaganda para o The End. Você não vai ganhar dinheiro com as pessoas entrando, mas todo mundo vai estar lá. É só você vender produtos lá. Cara, eu acho que é melhor do que isso, mano. Isso daqui é um ato claro de desespero, mano. Ele quer ganhar da gente acima de tudo. E só faria isso se ele estivesse muito, muito desesperado. O que significa que a gente está perto do sucesso do The End, mano. Cara, falta uma coisa. Falta uma coisa. Todo mundo tem como entrar no The End agora com isso. Mas quase ninguém sabe como ir para lá. Você tem que fazer um portal do The End aqui, que seja, como você achar legal. E que faça um caminho rápido para as pessoas, e sem passar pelo Nether, lá para aquele portal do The End. Assim, todo mundo que já tem o passe VIP vai poder ir para lá conhecer. Porque até agora, vamos supor, eu tenho o passe VIP aqui. Como que eu vou para o The End? Eu não sei o caminho. Cara, eu acho que também a gente devia fazer uma entrada para o The End. Porque o Phantom, quando ele passou por lá, ele só piorou a entrada. Meu portal é do tamanho de um bloco agora. É, você podia decorar lá. Quer saber? Sabe o que você deveria fazer? Já que todo mundo tem o passe VIP, desliga a porta laser. Deixa todo mundo com livre entrada. Todo mundo vai ter o passe mesmo. Então, daí você te tira aquela coisa que complica a entrada. Faz uma entrada boa, todo mundo vai entrar e já vai ficar tipo... Tem uma ilha invertida. Depois vai... Tem construção, olha, virou um mundo normal. Tem vila, tem tudo, dragão. Mano, o olho das pessoas vão brilhar quando entrar lá. É a oportunidade de ouro, Tuguin. Tá, eu tenho que trabalhar nisso, gente, mano. Antes que vire bagunça lá no The End. Tá, por sinal, daqui a pouco eu preciso falar com você. É sobre tartarugas. Tá, tá bom. Tuguin, o que é aquilo ali? Aquilo o quê? Ô, vacilão, volta aqui. Bom, agora que falamos com o Tuguin, nossa obrigação como amigo e parceiro dele já foi cumprida. Eu ainda tenho muitas coisas pra fazer, sabe? Mas antes, eu só quero dar uma geralzinha aqui na Vila Irmandade e ver o que mudou. Obviamente, nas coisas do Apu, nada, porque ele tá trabalhando certo comigo. Bom, fora a parte do Apu e a minha e o cogumelo que eu fiz lá, apareceu uma ilha aqui, mas tá incompleta. Porém, logo ali apareceu... Isso é uma ilha? Como que se chama isso? Bom, é do Phantom, porque tem um ally dourado e tem ametista. Wow. Mano, isso ficou muito doido. O Phantom mandou bem demais, cara. Mano, a galera da Irmandade é da hora, mano. Olha isso, mano. Pô, eu achei da hora, mano. Eu sei que aqui na Irmandade rola várias intrigas e tudo mais, só que assim, de verdade mesmo, no fundo de tudo, cara, eu tenho muito orgulho e amo todo mundo, mas a galera da hora, mano. Eu sou feliz pelos amigos que eu tenho. Bom, daqui não mudou nada. Aqui já começou a mudar. Uou, o House fazendo as coisas do jogo do Mario, mano. Que da hora. Bom, bem legal. Agora é o seguinte, já que eu vou fazer os mobs da votação, eu precisava escolher um local pra fazer eles. Eu tô pensando no seguinte, fazer eles por aqui. Por exemplo, fazer um em cima do cogumelo aqui, talvez. Ou eu posso fazer a tartaruga, o Sniffer aqui, né? Eu vou fazer eles espalhados pelo mapa. Vai ser legal, vai ser legal. Tinha uma ideia. O canal do YouTube do Minecraft anunciou três mobs. O Tuff Golem, que é um golem daquele bloco de Tuff. O Sniffer, que é tipo uma tartaruga ancestral. O da época dos dinossauros. E o Rascal. O primeiro mob que eu vou fazer é o Sniffer. Eu vou mostrar eles pra vocês, pra vocês poderem entender antes, né? Ó, estamos aqui no vídeo do Sniffer. Ó, como vocês podem ver, ele vai nascer a partir de um ovo. Quando esse ovo se chocar, vai sair ele. E olha, ele é literalmente uma tartaruga. Só que vermelha, com focinho amarelo e um casco verde. Que até aí tá normal, né? Fato curioso é que Sniffer, até onde eu sei, em inglês significa cheirar. Então Sniffer é tipo cheirador. Ele é um mob que fica cheirando, né? E é literalmente isso. Porque, ó, ele cheira dentro do chão. E com isso, ele arranca sementes. E essas sementes vão dar novas plantas no Minecraft. E olha a versão dele adulta aqui, gigantesca. É maior que um player aqui. Será que no jogo vai ser assim também? Bom, ele é o primeiro que eu vou querer construir. E eu acho que aqui é o local ideal pra isso. Quer dizer, eu espero, né? Porque ele é meio grande, sabe? A parte boa é que o Sniffer, ele é facinho de fazer. Ele vai usar esses blocos aqui, ó. Que são todos extremamente fáceis de conseguir aqui no Irmandade. Os únicos que vai dar um pouquinho de trabalho é o concreto. Não, não é o concreto que não vai dar, não. É a terracota, que tem verde, amarela. Talvez o pedregulho, porque a gente não tem. E o bloco de fungo do Nether, que a gente vai ter que ir lá no Nether pegar. Sim, o resto é tudo bem de boinha. Bom, vamos pegar tudo isso aqui, né? E também vale lembrar que eu queria agradecer ao meu amigo Dona P. Porque foi ele que fez essa construção pra mim, tá bom? Então ele fez pra mim poder fazer aqui pra mostrar pra vocês. O canal dele vai estar aqui na descrição pra quem quiser passar e mandar um bandia, tá bom? Tá, vamos começar pela terracota, porque eu sei que se a gente voar pra lá por um bom tempo, a gente vai parar lá naquelas montanhas de terracota. E a gente já pega um montão da terracota normal. E a gente pode mudar a cor dela assim, tendo todo o tipo que a gente precisa. Os concretos é só ir na farm de concreto. Fácil demais. E o fungo do Nether, a gente vai ter que simplesmente pegar mesmo. Não tem muita escolha, não. Não era aqui a terracota? Ué, eu jurava que era pra cá, gente. E agora? Opa, pera aí, não. Aqui é um deserto. Eu acho que é pra lá, então. Ah, aqui, ó. Achei. Alguém até deixou um bico aqui que veio pegar as coisas. Bloco de ferro? Entende. Esse pessoal é pegando bloco de ferro aí, ó. Bom, de qualquer forma, vamos pegar mais terracotinha aqui. Mas eu vou fazer a conta pra não pegar errado, né? A gente vai precisar de 424 terracotas. Falando em línguas mais leigas, como a minha que usei a calculadora, um pouquinho menos de sete packs. Bom, vamos pegar isso aqui. Eu tô muito animado pra fazer um sniffer aqui no mapa da Irmandade, por causa que ele é um mob que eu acho que tem grande chance de ganhar. E eu acho que ele é muito legal pelo fato dele trazer, além de um mob novo, obviamente, plantas novas pro jogo, que é uma coisa muito legal pra quem gosta de construir, decorar ou até ver um ambiente bonito. Mas eu vou ter que te falar também que os outros dois mobs estão bem em pânico. Prontinho. Pegamos até um pack a mais pra sobrar. Oito packs de terracota, basicamente. Agora, não pra esse mob, mas pro próximo, eu vou precisar de bloco de skook na construção. Então, vou aproveitar que ainda tá quase meia-noite. Eu mandei uma mensagem pro Amazie perguntando se ele podia gravar. Então, vamos ver se ele tá vendendo, se ele negocia ou algo do tipo esse bloco. Porque como ele é molhado, eu acho que ele vai fazer esse favor pra mim. Quer dizer, eu pelo menos espero, né? Aí caso ele não tenha fim, nós dá um jeito, né? Nós fazemos um outro bloco. Mas eu queria fazer com o bloco bonitinho, sabe? Bom, já estamos chegando na vila, vamos só dormir e encontrar ele. Ah lá, o menino. Wasabi! Lá, Jorge! Que que foi? Fala, meu querido vizinho! Preciso te contar uma coisa. O quê? Que que fala, 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 fala? Que que foi? Que que foi? Parabéns! Parabéns! Você vai ser pai. Você merece, tá? Ah, não, sai fora do copo não, tô confundindo com a sua vermelha, sai daí. Eu queria te falar uma coisa. É, digamos que eu tô trabalhando num projetinho de coisas que tá balançado no Minecraft. Basicamente, eu tô fazendo os três novos mobs. Caraca, que legal, velho. Tu já sabe quais são? Que eu tô perdidão. Então, é o Tuffy Golem, o Sniffer. Eu esqueci o nome do outro. Ah, lembrei, é Rascal. Mas de qualquer forma mesmo. Agora, quando eu tiver pronto, eu vou te chamar pra você ver, até por causa que eu preciso da sua ajuda no dia pra você votar no mob que você tinha mais legal, né? Porque querendo ou não, né? Pô, imagina ver um mob pânico, daí a gente pode jogar aqui na Irmandade com ele. Cara, é ser da hora mesmo, velho. Então, me chama que eu tô louco pra ver essa votação e ver qual os bichos que você quer. Pera, que você tá indo embora, que você tá indo embora. Calma, então, é que eu preciso desse bloco aqui. Você precisa de Skook? É pra fazer o olho do Rascal. Na real, eu não sei se eu vou precisar de mais bloco desse do bioma ancestral. Então, o que você puder fornecer ou emprestar, eu ia ficar muito grato. Ou vender, né? Claro. Então, aqui na parte de baixo, logo aqui no bioma da Irmandade, já tem uma cavernona bem grandinha. Cara, você quer lá comigo dar uma limpada? Ah, claro. Por que não? Amazing, por qual motivo a minha tela tá apagando? Ah, é que tem um emissor de Skook aqui gritando, velho. Inclusive, aqui que eu ajudei uma certa pessoa, não posso falar quem, a pegar um Arne, velho. Ó, aqui, ó, esse cara aqui, ó. Amazing, eu vou ter que falar uma coisa que isso aqui, ó, vou deixar bem claro. Não tô falando pra graça no vídeo, não tô falando pra você me zoar, não falar. Eu sou a pessoa mais medrosa do mundo. Se, por favor, tiver como desligar esse negócio aí pra não ficar em choque, tô aceitando. Não, eu já desliguei, já tirei ele aqui, ó. O máximo que ele vai fazer agora é dar uns gritinhos. Mas aqui, ó, gente, esse lugar aqui já tem umas boas quantidades e o melhor de tudo, você tá vendo esse cara aqui, ó? Sim. Vou te ensinar aqui um dos tutoriais mais daoras aqui do Minecraft 19 Super Tutorial Incrível. Então, cada coisa que morre aqui em cima, seja eu, um player ou até mesmo algum mob, ele vai dropar XP, né? Uhum, uhum, vai dropar XP. Quando dropa-se XP, este item espalha Skook por tudo quanto é lugar. Então, sempre que morrer coisa, você pode espalhar um local totalmente infinito de bichos. Vou testar, mata, zoeiro, matando, matando. Mas é sério, cara, se tu precisar, ó, vou até te dar um aqui de presente. Pega aí, ó. Pega aí pra você. Ô, louco, mano. Ó, brigadão, na moral. Não, nada, que é isso, velho. E aí, tu pode usar isso aí pra formar bastante Skook bem facilmente, cara. E tu vai precisar bastante desses Skook, né? Então, ó, como eu já tenho uma enxadinha maneira aqui... Mano, eu acho que essa quantia que você já pegou do show já serve, mano, pra você ter ideia. Sério, hein? Você acha que tu consegue fazer alguma coisa? Ó, Dark Link, hein? Cadeiro. Já viu o nome da minha enxada, então? Ó, ganhou uma conquista. Dark Link, aí se... Ó, cuidado com o caos, hein? Ó, me dropa os blocos que você pegou, aproveitando. Ó, pega aí, ó, pega aí. Já tem uns 20, você precisa de mais? Cara, já vai dar e sobrar, mano. Brigadão, de verdade mesmo, cara. Vai salvar demais nessa. Ah, nada que é isso, cara. Cuidado com o grito aí, hein? Deu tudo certo. Agora, acredito eu que eu vou conseguir construir os três mobs, porque nada me impede. Na realidade, eu vou tentar craftar alguns cimentos de algumas cores variadas pra gente ir lá no D&D, na farm de concreto. Eu acho que eu nunca fui nela em vídeo, né? Então, vocês vão pela primeira vez e lá a gente vai poder duplicar qualquer bloco de concreto, cimento e por aí vai, entendeu? Prontinho. Peguei os concretos, vão ser cinza, cinza claro, amarelo, vermelho, verde e verde limão. Olha o Pedro que está ali, ó. Tomem. Agora, vamos pra lá. Ele tentando entender de onde veio. Ele está me olhando ali. Ele está me olhando. Agora, é só ir pra esse lado que aqui, daqui a pouco, vai ter outra stronghold, ou seja, mais um portal do fim do Minecraft. Pra quem não está ligado, no Minecraft você tem em média, eu acho que é, eu não tenho certeza exatamente isso, mas são 128 portais do fim por mapa. Sendo três portais perto do spawn e depois cada vez aumentando a distância. Por isso que por mais que alguém destrua um portal, sempre vai ter outro. Bom, de qualquer forma, a farm de concreto é logo aqui. Ó, bem nessa pedra aqui. Só tem que... Dá pra descer aqui? Deixa eu ver. Ah, dá pra descer aqui. Boa. Prontinho. A máquina está funcionando. Agora é só a gente esperar a gente trocar todas as cores de concreto e ir lá no D&D coletar o resultado que vai ter formado um montão. Gente, seguinte, passou um tempo e como a farm é automática, eu só fiquei fora do computador, né? Então eu já voltei, trouxe os meus alimentos pra casa e eu ia mostrar pra vocês todo orgulhoso. Só que, como e por que tem uma abelha dentro de casa? Qual o sentido? E como eu faço pra Tadinha sair? Aí, foi, foi, boa. Mano, que idosinho tinha uma abelha presa em casa, mano. Olha, aleatório. Bom, de qualquer forma, aqui, ó, eu formei duas lotebares de cada um. Como não tem nenhum trabalho, só fica parado, é até que é fácil, na real. Olha a minha batata aqui, deixa eu pegar. Se eu não me engano, por aqui tem uma máquina de endurecer concreto. Aqui, ó, eu vou mostrar pra vocês, pera aí. A gente coloca muito concreto aqui e mais ou menos alguns aqui. Coloca o concreto na segunda mão, a picareta na primeira, clica com o direito. E você viu que quando eu gastei um bloco, ele me devolveu outro? É isso. Agora deixa o botão direito clicado e o botão de quebrar. Assim como vocês podem ver, eu tô quebrando o concreto, ele tá sendo reposto no meu inventário. E o melhor, o concreto endurecido já tá vindo aqui no baú. Então, basicamente, é só fazer isso com todos. Então, vamos fazer. E, bom, no começo tava legal, mas imagina quando chegou na última cor de concreto. E, bom, enquanto eu tô convertendo os concreto lá, vamos aproveitar também e já vamos pegar esses blocos aqui, ó, de cogumelo ou de fungo. Que a gente vai usar muito nesse bloco vermelho e com a enxada de diamante, eu acho que é o jeito mais, é, eu acho que é o jeito mais fácil de pegar. E aí, pra quem tá se perguntando se tem dois eu fazendo as tarefas ao mesmo tempo, tem não, é só achei que aquela era muito chata, eu parei no meio, depois eu faço. Aí eu tô aqui agora, sabe, vivendo a minha vida. Tá, dois peques e um, dois, três, quatro. Prontinho, eu perguntei mais do que precisava. Agora vamos pegar os concreto chato lá. Pronto, terminamos em partes. Eu espero na realidade, né? Eu tô tentando guardar tudo que é tralha aqui do meu inventário só pra não ocupar espaço agora. Porque digamos que a gente vai usar alguns bloquinhos, como vocês podem ver. Eu fiz uma quantidade e provavelmente bem a mais do que eu vou precisar pelo seguinte motivo. Se precisar, eu quero ter. E nas outras construções também, caso for utilizar, a gente já vai ter, né, bonitinho. O legal é que, tipo assim, eu joguei tudo fora, menos a enxadinha de ferro. Eu fiquei com dó, né? Agora começou a ocupar espaço, eu joguei a coitada ali, mas tá fluindo. Nosso plano tá dando certo. Mas essa é só a primeira de três construções que a gente vai fazer. Então bora botar a mão na massa e vamos começar. Peraí que faltou pedregulho. Agora vou te falar que construir o Sniffer é o mais difícil de todos na realidade, porque ele é o maior mob dessa atualização, mas os outros vão ser pequenininhos. Então tá sendo até que tranquilo. E pra ser sincero, eu tô quase achando que eu vou votar nele. Eu ainda não consegui me decidir dos três. Então, por favor, comenta qual você vai votar, por causa que eu quero ajuda, entendeu? Mas ó, que ele ficou doido, ficou, né? E bom, terminamos o Sniffer. Mano, ó o Phantom ali. Ô, Phantom! E aí, mano? Mano, o que é isso, mano? É o Sniffer, mano. O que você achou dele? Mas ele... Um negócio anunciado ontem, tu já adicionou ele, G? Mano, eu pedi ajuda pro meu grande amigo do Nepi, mano. Ele é Banas Bird. Mano, tu botou um negócio num jogo mais rápido que a Mojang. Que que é isso? É, você vai colocar uma só, né? A única diferença é que o Sniffer, ele só pode ficar na água quando ele é um ovo, né? Depois ele sai e fica afundando na terra. Eu já fiz ele flutuando na água. É, mas ele não ele não tá na água, né? Tecnicamente ele tá em cima da água. Ah, você tem um ponto. Uma dúvida aí. Você vai votar nele ou o quê? É, esse aqui é o mob que tem meu voto. É o mob que eu achei mais bonitinho, mano. Uh, então eu mandei bem, mano, escolhendo você pra reagir a ele, né? Mas, ô Phantom, eu não vou por aí. Ô Phantom, eu não vou parar por aqui. Eu vou fazer os outros dois, eu vou fazer os três mobs dessa votação. E eu vou chamar toda a irmandade pra reagir, cara. Uh, achei hype, mano. Você viu que se ele ganhar vai ser adicionado as plantinhas novas também? Sim, eu tô pensando em votar nele exatamente por isso. Mas agora, Phantom, me fala, qual mob você acha que eu deveria fazer? Eu acho que você deveria fazer lá o Tuffy Golem. O Tuffy Golem? Eu vou fazer ele, então, é agora, mano. Adiós, adiós. Adiós. E o próximo mob que eu vou fazer, como eu falei com o Phantom, é o Tuffy Golem. A parte boa é que ele é bem menorzinho, o Sniffer era o maior mob de todos. Então esse vai ser tranquilinho de fazer e o único bloco que eu não tinha na hora de construir ele era o bloco de Skook, o que o Amazing já forneceu pra nós. Então, vai dar tudo certo. Agora é só levantar a construção. E esse daqui é o Tuffy Golem. Como vocês podem ver, ele parece uma estátua, mas ele se mexe. A descrição que os caras do Minecraft deu é como se ele fosse uma exibição de arte viva. Ele pode pegar itens e carregar, levar de um lado pro outro. Agora, a mecânica, se ele vai poder botar no baú, vai fazer o que ele vai fazer, a gente não sabe. Mas é um golem que carrega itens e é fofo. Eu gostaria muito dele. Na real, até agora, eu queria os três mob da votação. Mas como vocês viram, apenas esse trailer não deu pra saber tanto dele como do Sniffer. Então, eu acho que a gente construindo ele, quem sabe, dê mais ideias na nossa cabeça. Olha, a construção do Tuffy Golem é o mais fácil. Eu tive umas dúvidas na hora de usar o bloco do olho dele, mas foi tudo certo. E eu vou te falar que eu acho que ele é o mob mais fofo dessa atualização. E olha só como ficou fofinho o Tuffy Golem, mano. Eu gostei bastante do olho dele em si, mas, mano, ficou doido, né? Oxi, oxi, oxi. É, o que que é isso daí, mano? Opa, e aí, Foca, é o Tuffy Golem, mano, tá ligado? Ah, da votação lá? Isso, o mob que vai servir como estátua, mano. E aí, o que você achou? É, eu só não entendi por que ele está usando a capa do Minecraft pra frente, em vez de usar pra trás, né? Ele usa atrás também, a capa dele passa no corpo todo. É, olha lá, ele usa atrás também. Ah, é tipo aquele negócio mexicano, tá ligado, que tu usa, que é gigante. Eu, 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 eu acho que é, eu acho que é, mano. Mas, oh, muito doido, né? Que da hora. Oh, gostei, velho. E tu foi em cima da Fortnite do Manapur, velho? Eu achei que ia combinar. Oh, e pior que combinou real, mano. Eu gostei demais. Nossa. Mas a dúvida que não tem aquela, Foca, você vai votar nele ou não sabe ainda? Ah, na verdade, quem tem meu voto já dos mobs é o Sniffer, mano. Mas eu gostei dele aqui, velho. Ó, Foca, então faz o seguinte, mano, vai andando pra lá, perto do nave espacial, que tem um Sniffer gigante pra você ver, tá bom? O quê? Não, não, beleza, deixa eu ver agora isso, velho. Tá bom, agora eu vou lá construir o Rascal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tirar uma sonequinha, né, depois ele construir dois do nada, dois mobs gigantes. Bom, pra fazer o último, que é o Rascal, a gente já também tem tudo. Mano, essa jornada nossa foi insana. Pra fazer um mob, a gente pegou bloco pra todos, sem querer. Eita, Prelo, acho que um creeper explodiu aqui. Mas, de qualquer forma, já peguei aqui alguns packs de lã cinza clara. Então, já temos tudo. Agora, vamos lá construir o Rascal, pra gente ter todos os mobs da votação. Mano, eu tô achando insano. Tô pensando em fazer ele, gente. Bem aqui, ó, tinha um mini Wither aqui, mas foi tirado, então aqui é um local que tá sem construção. Eu acho que é legal pra dar uma agregada aqui no mapa da Irmandade. Então, vamos fazer essa última construção aqui. E olha, o Rascal é esse mob escondidinho ali, ó, que saiu correndo. Ele funciona da seguinte forma, quando você estiver numa mina, se você achar ele três vezes, ó, uma, já foi agora a segunda. E você tiver a sorte de achar ele pela terceira vez, ele vai te dar um item especial encantado. Então, basicamente, é um mob que você tem brincado, esconde, esconde e vai deixar a sua vida mais divertida na hora que você for minerar. E, pelo que eu não entender, vai ser um dos poucos mobs que não te atacam na caverna. E, diferente do morcego, vai ter utilidade, né? Mas aí fica a minha dúvida. Você vai votar nele? Você acha que o Rascal vale o seu voto? Bom, vamos ver a opinião de algum dos nossos amigos. Deixa eu só terminar essa construção aqui primeiro, tá? Mano, o Rascal ficou da hora. Mano, cara, parece eu aí uns dias atrás, coluna toda torta. Complicado. E aí? E aí? Você também? Você também? Aqui, ó. Não, 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 não. Mano, parece muito mais com você, LG. Até a cor é parecida, mano. Tá, dessa vez eu vou ter que aceitar. Esse parece mais eu mesmo. Mas aí, ó, pô, você vai votar nele? Nem brincando, LG. Esse aí é o pior de todos, na minha opinião. Na moral, desculpa aí quem gostou, mas eu não gostei desse não, velho. Não? E qual você tá pensando em votar? Mano, eu tô muito indeciso. Primeiro, eu tô com muita vontade de votar no Golem. Porque, mano, é um Golem. Golems sempre são maneiros. Mas aquele outro Sniffer, o que fareja a semente... Aquele ali? Pera, você fez todos? Eu fiz todos. Ele tá usando o Frost Walker. Ele tá usando o Levitação 8, o novo encantamento. Então, LG, aquele dali, ele promete trazer novas plantas. E pra gente que gosta de construir, é muito maneiro, velho. Não, realmente. Mas, ó, o Golem tá em cima da sua fornalha. Olha em cima da sua fornalha. Você fez ele na minha fornalha? Combinou demais, você não tá ligado. Então, ó, pô, esses são os três mobs, cara. E eu tô muito indeciso em qual eu vou votar. Você também tá pelo jeito, né? Mas eu acho que essas construções já ajudam um pouco na hora de decidir, né? Já, já ajuda. Mano, esse aqui, cara, tipo, eu não sei, mano. Eu acho que a gente vai interagir com ele duas vezes só e nunca mais vai dar bola, sabe? Ah, o Romedo, ele é só um morcego dois, tá ligado? Mano, imagina comigo, LG, você na sua base e um monte de Golemzinho andando por dentro. Ou então, de repente, você dropa os itens pra alai e o Golemzinho pega no chão, tá ligado? É, então, era mais ou menos isso que eu tava pensando dele. E também dá pra usar ele como uma loja ambulante e tudo mais. Porém, o Sniffer só ele ter plantas novas me agrada demais. Porque você sabe que eu amo decorar com flores, né? E esse bloco de pês-marino aí? Ahn... Onde você comprou isso, LG? Comprei, comprei. Tô, 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 tô. Pega, pega isso. Tchau, 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 tchau. Não, não tinha a placa da Farm. Tchau, tchau. 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 Obrigado.